Música Braulio da Silva Machado é o árbitro do jogo, Rosnei Hoffman Scherer, o auxiliar número 1 e Eli Alves, o auxiliar número 2 para Criciúma e Joinville. Acho que a quinta rodada já do hexagonal final, campeonato catarinense nos seus momentos decisivos, momentos importantes a partir de agora. Nada vai adiantar aquela vitória lá do Figueirense se a equipe do Joinville não fizer a parte dele longe de casa. Autoriza Braulio da Silva Machado, está valendo o clássico norte-sul de Santa Catarina, está valendo Criciúma e Joinville. Já chegamos à quinta rodada do hexagonal final, com o lateral cobrado pela equipe do Criciúma. Falta. Mais uma vez aí a falta em cima do Luca. Bem na cobertura, retoma o time do Criciúma. Bom, a chegada foi por baixo lá do Naldo. E faz boa jogada a equipe do Joinville. Leu, foi para o meio e tem a falta. O jogo está parado em cima do Wellington Júnior. E aí o pessoal do Criciúma está reclamando com o Wellington Júnior porque ele não parou o jogo. Mas quando o Criciúma estava com a bola, o Criciúma também não parou, né Ricardo Gonçalves? Exatamente. O Wellington Júnior foi o último dessa sequência, que já tem pelo menos aí uns 20, 30 segundos, que o jogador do Criciúma está caído. O árbitro não deu falta, seguiu o jogo. Bom, tudo começou aí, né? Essa falta cometida aí pelo Ezequiel, a reclamação geral em cima do Wellington Júnior. Teve essa possível falta aí em cima do Luca. O Luca ficou no chão. Não tem a dúvida, a câmera de baixo deixa bem claro, o Naldo entra e atinge o pé direito do Luca. Foi falta, errou a arbitragem e aí por conta disso causou essa revolta aí no time do Criciúma. O Natan foi divertido com o amarelo. Começa quente o clássico, começa pegado o clássico com reclamação. Confirmei com o auxiliar 2 aqui o Rosnei Hoffman Scherer. Na verdade, o amarelo foi para o 6, o Rômulo. Rômulo, lateral esquerdo, número 6 do Criciúma. Ele sim amarelado. Na vontade do torcedor de comparecer, de ajudar o clube. E combinando com tudo isso, como lembrou aqui o Gonzalez, a campanha no estadual não anima. Ameaçava lá uma marcação o Thiago Luiz. E aí tem falta do time do Joinville. Marcação em cima do Calil e ele deu um toque de braço mesmo. Teve um toque mesmo no braço do Bruno Aguiar. De ambos os lados, né? Você vê que gira para lá o Wellington Júnior. Falta em cima dele. Chegaram ao gol. Até agora, só uma finalização mesmo foi do lado do Joinville. Perdão, ganhou foi o Iago Maidana. E aqui não vai dar para o Luka chegar. O árbitro também já está parando o jogo. Chegamos a 20 minutos do primeiro tempo. Marcado o impedimento no ataque do Criciúma. Zero para o Criciúma, zero para o Joinville. Não chegou para o Thiago Luiz. A sobra é do Wellington Júnior. Ficou no chão reclamando falta. Segue o jogo. Tem falta sim, mas na sequência do time do Joinville. Falta no Luka. Leva vantagem o Criciúma. Coitado do Luka ter apanhado, né? E o árbitro já está lá puxando o cartão amarelo. E aí, ó. A falta em cima do Luka, cometida pelo Luiz Felipe. Liga pela na frente lá o Calil. E o jogo está parado no meio. É falta em cima do Natan. Falta cometida. E tome cartão amarelo. O senhor Braulio da Silva Machado. E tome cartão amarelo. Cartão amarelo para o Guti agora. Subiu a bandeira. O Sport TV está em todo lugar. Acesse o canal Campeão no Facebook, no Twitter, no Instagram. E na sua loja também de aplicativos. É o melhor do esporte na palma da sua mão. Olha lá o cruzamento. Botou para a área. Campis! O Luiz chegou a fazer uma grande defesa. Você vai ver, ó. Cruzamento do Pop. Na segunda trave. Aquela movimentação. O Luiz salvou na primeira. Na segunda não deu para o goleiro Luiz. O Campis empurrou para o fundo do gol. E faz um para o Joinville. Zero para o Criciúma. Na casa do Criciúma. Roger Guedes. Boca de calcanhar. E aí, tem falta. Tentava a complementação. O Calil. A sobra é do Luca. Falta em cima dele. Escapa. Sai do William Pop. Que ajuda na marcação. Mas ajuda cometendo falta. Internato Brasileiro se está revendo aí a falta do William Pop. Paralisação logo no comecinho do jogo, né? E aí, uma entrada mais forte. E vem cartão amarelo. Me parece para o Naldo. Como ele chega ali e comete a falta, ó. Naldo camisa número 5. Quando o Braulio da Silva Machado apita o fim do primeiro tempo. Um para a equipe do Joinville. Zero para o Criciúma. Já está olhando ali o cronômetro. E autorizando o Braulio da Silva Machado. Mexe na bola o time do Joinville. Está valendo o segundo tempo. Ameaçou um cruzamento. Subiu já a bandeira. Está marcado o impedimento no ataque da equipe do Criciúma. Que no próximo sábado tem um jogo de volta dessa partida aqui, hein? Tem Joinville e Criciúma. Quatro da tarde. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. O Wellington Júnior. Falta. Olha lá como ele está atrasado. O ataque do time do Criciúma. A saída do gol do Oliveira. E o Oliveira ligou direto com o Wellington Júnior. Tem falta. Tem cartão amarelo. E já tem. Vai ser expulso. Está expulso. Rômulo. Camisa 6. Será que foi na bola? Será que foi falta? E eu deixo essa batata quente aí para o Ricardo Gonzalez. O Rômulo, eu imagino que ele até tentou ir na bola. Mas ele pega o atacante do Joinville. Desequilibra. O jogador do Joinville ia na direção do gol. Era um contra-ataque. Já tinha cartão amarelo. Não tem. Não havia outra atitude a tomar. Era um lance que em qualquer árbitro daria o cartão amarelo. Como ele já tinha. Foi expulso. Opa. E vem cartão para o Rogério. Pronto. Era o que faltava, né? A zaga inteira do Joinville pendurada. Luiz Felipe lateral direito. Bruna Aguiar, o zagueiro, o Guti também. Cinco cartões no total para o Joinville. A zaga inteira está pendurada agora. Redobrar a atenção, hein, Gonzalez? Dezenove. Olha lá o cruzamento do Saci. Botou para a área. Bruna Aguiar com o Kempis. Viu um empurrãozinho ali. Teve falta assim. O Kempis cometeu a falta. E amarelo para ele. Falou demais. O atacante Kempis. Se manda para o contra-ataque com o Joinville. Lembrando que o atacante nove Kempis já saiu. Ainda chega bem. Rolou para o Saci. Tem espaço. Saci! Gol! E o espaço que teve, ó. Para dominar, segurar, pensar, arriscar para o gol. Ação do Criciúma. Chega o Wellington Júnior. Insistiu o Criciúma com o Luca. Olha como ele está cercado. Tem quatro jogadores. Bom, o Criciúma tem um a menos. A sensação é que tem dois, três a menos, né, Gonzalez? Olha a boa bola ali pela direita. Chegando mais uma vez o Joinville. Pedalou. Bateu para o gol. Tiago Luiz. Está em posição de impedimento. Não está valendo. Subiu a bandeira para ele. E estava mesmo. A linha da pequena área. Faz a linha do impedimento para a gente. Quando acaba, apita o fim de jogo. O Braulio da Silva Machado. Termina na Elberto Rilse. Dois para o Joinville. Dois para oятно. Dois para o Joinville. Boa para oarreia. Dois para oacked da coalilla. É uma mais diversão. Tchau, tchau.